Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Recomendo vocês assistirem esse vídeo até o final, na parte do Marcelo Soano. Soano, ele fala ali como o poderoso chefão vai cair. Assista, só assista e depois comenta aí abaixo se vocês estão de acordo com ele. É algo que eu venho falando aqui há um bom tempo, não nas palavras de um jornalista como esses caras aí que são top de linha, né? Mas eu venho falando que esse negócio aí vai acabar arrebentando tudo. Quanto mais você sobe, pior é o tombo, né? É, tem uns ditados aí, mas assista o vídeo até o final, amassa o dedo no like se ainda não é inscrito, botão abaixo. Inscrito, inscreva-se e vamos juntos para mais um vídeo. Já quero deixar também os créditos ao canal Faroeste, a Brasileira, do Revisto Oeste. O jornal Folha de São Paulo disse, o que ele disse? O que disse que dissesse a carta? Disse que Alexandre de Moraes insiste na anomalia, já que o ministro do STF abriu um novo inquérito em que atua como interessado, delegado, promotor, juiz, executor e que essa prática afronta o devido processo legal. Mentira. Esse inquérito é uma resposta à publicação de diálogos envolvendo assessores de seus gabinetes no Supremo e no TSE, indicando pouca formalidade e ações fora do rito legal. O texto da Folha diz, aspas, Na justificativa para a abertura do inquérito, fica patente a dificuldade do ministro de entender que os tempos mudaram, que a eleição e as ameaças institucionais já acabaram e que o candidato vencedor de oposição exerce a pleno o seu mandato no Palácio do Planalto. Fecho aspas. O editorial ainda ironiza a suspeita de Moraes, que considera o vazamento das conversas fruto da atuação de uma organização criminosa que atenta contra a democracia e o Estado de direito, aspas. A imaginação do ministro Moraes parece ignorar hipóteses mais realistas, como a de que a revelação pela imprensa profissional de conversas de notório interesse público faz parte da rotina de uma democracia vibrante. Fecho aspas. Ele está nesse discurso, né? É um discurso fascista do Alexandre de Moraes, né, professor Sona? Ó, Palminato, isso é muito claro. O que me está surpreendendo, e uma vez eu fiz uma brincadeira aqui em relação ao Estadão, e disse que o Estadão parece que é o... Nós identificamos quem é a Rutinha Raquel. A Rutinha Raquel é a própria Folha. A Folha tem horas que ela é Rutinha-Rutinha e tem horas que realmente ela é Raquel. Agora ela virou Rutinha-Rutinha. O que me traz a questionária é o que está levando a Folha a buscar, neste momento, a lógica de que foi rompido o Estado Democrático de Direito e um determinado indivíduo no Brasil assumiu o papel de ser o grande governante. Ele é o déspota esclarecido, é assim que está configurando. E aí ficou muito claro também para a Folha que este personagem, ou melhor, esta personagem, não é alguém voltado para os interesses da sociedade brasileira. Está preocupado apenas com a manutenção do seu poder e a ampliação do seu poder. O que nós verificamos, então, é que a Folha agora está sentindo na pele o que é ser perseguido. E ela é um jornal tipificado como um jornal à esquerda. O que ela está dizendo agora? A situação atípica. Olha como ela descobriu que é atípico não respeitar o processo legal, que é atípico um juiz ser o juiz do caso em que ele é a vítima. Ela descobriu todo o processo de destruição da democracia no Brasil. E dizia que quem fazia isso era o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca fez nada parecido e nem tentou fazer. Muito pelo contrário. Foi vítima de todos os tipos de perseguição e resistiu. Agora a Folha descobriu. Certamente, sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, vai dobrar a aposta. Só tem um detalhe. Quem já jogou pôquer sabe que não adianta você dobrar a aposta pelo blefe. Porque isso começa a configurar no teu comportamento que você já está desesperado e sabe que perdeu. Então você está indo para o tudo ou nada. Basta que as pessoas continuem dobrando a aposta contra ele também, que cedo ou tarde ele vai cair. E todos que estão em volta dele vão dizer, é melhor eu me afastar, senão eu caio junto. Olha, para que blefe se ele pode usar do tabefe? Ô, Vavinato, eu acho que esse editorial tem uma mensagem implícita da Folha dizendo o seguinte, ministro Alexandre de Moraes, não ouse quebrar o sigilo da fonte. Espero que tenha. Espero que a Abrage também, a Associação Brasileira de Jornalistas, pense o mesmo. Eu acho que eles estão de férias. Mas a Abrage tem a impressão que eles estão de férias. Tem férias? Eles devem ter férias. Nesse momento eles... O ano sabático. É, o ano sabático. Porque nesse momento eles tiram... O próprio Glenn postou que ele está recebendo ameaças, né? Ele postou para aqueles que perguntam, nenhuma intimidação, esse forço de intimidação do Moraes vai desacelerar a reportagem. O que parece é que o sistema está aparecendo, quer expelir o Alexandre de Moraes e deixar toda a culpa nele. Só que é importante lembrar que o Supremo chancelou tudo o que ele fez, né? Os ministros chancelaram, inclusive os indicados pelo Bolsonaro, que negaram HCs para o preso do 8 de janeiro. Tiveram toda essa atuação, de alguma forma, chancelando. O Senado, na figura do Rodrigo Pacheco, prevaricando. Então o que a gente observa é esse morde-a-sopra, como o professor colocou, da Folha e do Estadão. Ora bate, ora sopra. Fica nesse... vai... Nesse chove-no-mola, lembrando que eles apoiaram. No próprio editorial ele começa muito forte, mas depois ele já vai... Ó, vamos lembrar que já passou as eleições. Ou seja, está chancelando o que aconteceu nas eleições, que foi ilegal e inconstitucional. Então há se lamentar também o papel da imprensa, né? Que de alguma forma chancela, mas depois fala, ó... Eu chancerei, mas era só até a página 2, Alexandre. Agora pode parar, que é a história da autocontenção. Fez tudo o que fez e agora volta. Não existe isso. Então é lamentável, mais uma vez. E o Glenn, ele está apanhando agora da esquerda, né? Porque ele apanhava da direita na Vaza Jato e agora ele está apanhando da esquerda e é sempre os mesmos argumentos. O Glenn é fascista, é golpista, é isso, é aquilo. E o Glenn está respondendo, não, o que eu estou fazendo é jornalismo. É, o Glenn é jornalista. O jornalismo é sempre oposição. Só que nessas conversas deve ter coisa de muita gente. Vídeo, nosso glorioso ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, que num dia convalidou, que realmente exagerou. No dia seguinte, de forma milagrosa, mudou de opinião. Ah, nada como o tempo que passa. É batidas da porta da frente, é o tempo. Isso é uma dança, não quer dizer nada. Mas o meu ponto é justamente esse que o João levantou. Veja, eles falam o seguinte, que o juiz precisa entender que a eleição e as ameaças institucionais já acabaram. Quais são as ameaças institucionais? É a minha pergunta para o Folha. Porque, assim, eles estão partindo da premissa de que o problema começou agora porque a Folha vazou dos bastidores. Não, mas eu concordo. As ameaças institucionais acabaram. Porque o STF, de fato, ele perpetrou com sucesso o golpe de Estado. O STF acabou com o Estado de Direito. Então, a ameaça acabou. Nós estamos na vigência do golpe. Pode ter censura, mas até o final das eleições, depois do golpe de Estado. É, só a cabecinha. Então, veja, eles estão partindo da premissa de que o problema começou a partir do momento que veio a público as informações dos bastidores de algo que a gente já sabia. De que as prisões eram ilegais, de que o inquérito era ilegal, de que havia uma perseguição ostensiva à oposição política. Então, quer dizer, não é esse o problema. Há pelo menos cinco anos, nós estamos falando que há ativismo dentro do judiciário. A gente está dizendo que o judiciário assumiu um poder político que não corresponde à sua função. Estamos dizendo que ele está legislando dentro do nosso país, que ele está impondo uma ditadura. Então, o problema não começou agora há duas semanas porque o Glim trouxe as informações ali dos bastidores. O problema está rolando há pelo menos cinco anos. Então, assim, Folha, o que eu tenho para te dizer, junte-se a nós agora. Nós já somos perseguidos, nós já trabalhamos com medo, nós sabemos bem como é esse sentimento. Olha, nós temos aqui novas informações nesta terça-feira, dia 27 de agosto, novas informações sobre Alexandre de Moraes, mas nós estamos aqui com 24 mil pessoas ao vivo, apenas 10 mil likes, ou seja, o nível de calotagem está alto. Eu só peço o like, gente, só peço o like, o like. Se puder compartilhar. Vamos lá na concorrência, vamos ver o que a concorrência está passando. A concorrência está falando... Acaba de ser publicado na Folha de São Paulo mais um artigo sobre o ministro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte, o inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes sobre o vazamento das mensagens trocadas entre seus auxiliares se soma a outras investigações conduzidas pelo ministro que tratam de assuntos relacionados a ele próprio. Ao abrir esse inquérito de ofício, olha, quase li de orifício, Moraes relacionou o vazamento e a publicação das comunicações informais feitas entre seu gabinete no STF e no TSE a uma organização criminosa que teria o objetivo de desestabilizar e fechar a corte e conseguir o retorno à ditadura. Quando foi aberto, o inquérito das fake news dizia que tinha como intenção investigar a existência de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e roubos de publicação sem os devidos direitos autorais, mas acabou servindo para os seus fins de perseguição. Aliás, esse ponto aqui é interessante, pessoal, de trazer porque, como ele falava quando ele abriu o inquérito das fake news, e repito, ele abriu esse inquérito sem poder abrir. Não há oportunidade legal no Brasil para que ele tivesse aberto esse inquérito. Isso tem que se deixar claro. Segundo, a justificativa dele foi evitar notícia falsa e denunciação caluniosa. O que é isso? Manchar a reputação de outros com notícias falsas. E o que fez Alexandre de Moraes, ou no mínimo, o seu juiz auxiliar, o desembargador paulista, que mancha a imagem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o senhor Ayrton Vieira, o que fez o Ayrton Vieira junto com o Alexandre de Moraes, senão uma denunciação caluniosa contra a Revista Oeste. Porque, mesmo sabendo que não existia nada na Revista Oeste, além de conteúdo jornalístico, este senhor, Ayrton Vieira, amando do ministro Alexandre de Voldemort, desuse a sua criatividade. Não tem crime, mas vamos incriminá-los. Isso é crime. Então, se existe uma organização criminosa para praticar essas condutas que ele dizia na abertura desse inquérito, que ele nunca poderia ter aberto, essa organização criminosa é o próprio gabinete do ministro. Os assessores de Moraes, segundo as mensagens, sabiam do risco dessa informalidade, como a gente viu ao longo dessas duas semanas, porque hoje completam duas semanas da primeira matéria da Vasa Toga. Essa Vasa Toga, que não levou a lugar nenhum, está sendo tratada com desdém no STF. Com desdém. Dizem que as denúncias são genéricas. E quem falou de denúncia genérica, no caso, foi o ministro Barroso. Foi isso que ele disse? Vamos ver se foi o Barroso, para não falar besteira. Não. Vamos... O Barroso, diz que foi tudo institucional. A manutenção de Moraes como relator do inquérito sobre as mensagens dos seus assessores levanta questionamentos aos especialistas. É claro. É. É algo absurdo pensar num inquérito como esse. Aliás, Barroso negou, sob argumento, de que os pedidos feitos eram genéricos, subjetivos e sem base jurídica. Desculpe, ministro Barroso. Se vossa excelência, diz que tudo que emergiu, toda essa podridão, toda essa merda que está flotando no mar do judiciário brasileiro é genérico, subjetivo e sem base jurídica, eu sou obrigado a dizer que vossa excelência é o ministro do Supremo genérico, sem base jurídica e subjetivo. eu sou obrigado a reconhecer que são os ministros que estão lotando, que estão ocupando, ocupando como o MST ocupa terras, invadindo o Supremo Tribunal Federal, são vossas excelências, se é que se pode dizer que são excelências, que são genéricos, ilegais e subjetivos. Agora, quem, oh, e agora, quem poderá nos defender? Quem poderá nos defender? Seria apenas o Senado. Mas o Senado está nesse marasmo e demonstrando a sua incapacidade total. É curioso, Pave, que todas as vezes que se fala de uma saída de um regime autoritário, totalitário, para, caminhando na direção da democracia, a primeira coisa que mostra que realmente isso pode estar acontecendo é quando você tem a independência do judiciário. É um judiciário que não está vinculado a nada da política, não está vinculado a grupos, não está vinculado ao executivo, não está vinculado ao legislativo. Ou seja, o judiciário, ele é livre para ele poder observar equilibradamente a aplicação ou não das leis ou verificar se as leis são constitucionais ou não ou indicar que elas possam ser reformadas, não por eles. O que nós vemos hoje foi o pior de que poderia acontecer. porque não foi a independência do judiciário, o que está acontecendo foi em uma instância do judiciário se sobrepôs a todos os poderes da república. Você é muito claro, muito objetivo e da minha perspectiva muito adequado quando você diz o seguinte, ninguém aqui quer fechar ou destruir o STF, porque você quer salvar o STF, fazendo com que essas pessoas entendam que eles não são STF. Exato, exatamente. Não pode ter personificação. Porque vejam, olha, eu vou jogar aqui para vocês. Eu tenho informações de que o conteúdo dessas denúncias da Vazatoga praticamente acabaram. Ah, mas são não sei quantos gigas. Mas vejam bem, são não sei quantos gigas de coisas que se repetem. Por exemplo, ele mandou fazer 1.500 relatórios para o pessoal do 8 de janeiro. Então são 1.500 relatórios pesando naquele pendrive que o Glenn Greenwald recebeu. E a informação é a seguinte, os desmandos já foram representados nos casos que já surgiram. Tanto é que a gente não viu nada de novo essa semana. Na semana passada a gente sempre viu segunda, foi terça, quinta, depois segunda, quarta e sexta. Aí essa semana já não tivemos mais. por quê? Porque tudo já foi trazido à tona. Aí fala, ah, então acabou. É isso que me preocupa, porque o que já foi trazido à tona não é nem genérico, nem pessoal, nem panfletário. O que foi trazido à tona numa democracia de verdade, vamos pegar uma democracia porca, a Itália. Itália é uma democracia porca. Na Itália, que é uma democracia porca, isso já seria um escândalo bastante o suficiente para um sujeito falar, eu renuncio e some, ou para o outro poder derrubar um pervertido jurídico desse. Mas aqui não, a gente está vendo demonstrações do presidente do Conselho Nacional de Justiça, que deveria zelar pelo bom funcionamento da justiça, lavando as mãos, que é o Barroso. O posicionamento do corregedor do Conselho Nacional Nacional de Justiça. Bom, pessoal, é isso aí. Pelo jeito, então, vai ser mais do mesmo, né? As notícias, as notícias bombásticas vão ser muito mais dos mesmos. Assim, eu não quero acreditar nisso, tá? Eu acho que a situação, ela vai se agravar em algum momento. Eles vão, o jornalista vai esperar algum momento, em alguma desculpa que eles derem lá, vai ter, eu estou crendo nisso, ele está esperando algum deslize, e o pessoal lá não quer dar esse deslize, temendo o que deve ter nessas conversas, sabendo o que tem também nessas conversas, né? Então, através disso, eles não vão querer dar furos, vão esperar acabar tudo, mas que deve ter alguma coisa muito grave no final de tudo isso, eu acho que deve. Eu estava olhando aqui o término da matéria que o Pavinato falando, para empichar um ministro, não é o mesmo processo de empichar um presidente, né? O Pacheco não tem que aceitar, segundo o Pavinato, que é advogado, conhece a Constituição, conhece tudo isso aí, todas essas paradas aí, ele conhece, ele sabe muito bem o que ele está falando, não é necessário nesse caso aí, o Pacheco, segundo ele, então, precisa do Senado simplesmente apresentar para ele ver se tem base, não é ele que tem que assinar, ele vai ver se tem base, e vendo ali que tem base, tem base, só o fato do usar o poder público, usar o seu cargo para investigar um pedreiro na sua casa, gente, só isso aí, só isso aí, vai pegar, usar do seu poder para puçar a vida de um pedreiro, vou usar meus contatos, vou usar minha influência, o meu cargo de poder público, que não é função, foge das funções do meu cargo para investigar um pedreiro que vai fazer um serviço na minha casa, pronto, só aí, imagina o resto, vamos usar uma fala mais ácida para derrubar a revista golpista, ou procura aí, ah, só tem notícia, procura uma fala mais ácida, sinceramente, sinceramente, isso aí já seria perseguição ou opinião, é perseguição por opinião diferente, aí eu vou usar o meu poder público, por exemplo, sou um funcionário público, vou usar o meu poder para, porque eu não gosto daquela pessoa, para prejudicar ela, é sério isso, é sério que o bosta checo acha que não tem nada demais aí, tá certo, ele acha que isso aí tá certo, então é ele, ele só vai ler, vai falar, ó, isso aqui tem base, eu quero ver ele falar que não tem base, baseado em que ele vai falar que não tem base, então o senado precisa fazer o que eles foram colocados lá para fazer, o legislativo precisa legislar, gente, os caras precisam perder esse medo aí, tem que, porque eu não entendo, os caras, tem muita gente ali que é estudada, tem muita gente ali que sabe o que tá fazendo ali, tem muita gente que entende das leis ali, e por que esse medo? porque eu tenho certeza, tenho certeza que a massa esmagadora tá com medo desse cidadão, quando você tá com medo desse cidadão, você quer que ele desapareça, né, da sua vida, da sua frente, e eles têm o poder de fazer ele desaparecer, e ainda mais, têm o poder de colocar ele até em uma prisão, e mostrar para o povo, olha, eu participei, eu fiz, eu tava lá, e aí, consegui se perpetuar, eu consegui fazer, sei lá, né, o cara quer continuar lá para sempre, então, tem que pensar o que esses caras estão fazendo, esses caras têm que ver o que eles querem da vida deles, porque vai rodar geral ali, e eles não fizerem nada, vai rodar geral, o povo não é besta, o povo tá vendo, alguns poucos vão conseguir ficar, porque existe uma turma canhota, mas existe uma turma canhota também que não é tão fanático assim, né, sempre existe o extremo, a turma do meio, a turma mais fria, sempre tem, então, muita gente vai acabar vendo aquilo que tá errado, vai mudar de posição, e vai tirar muito senador dali, nas próximas votações aí, né, a gente ainda tem esperança de que alguma coisa possa acontecer, que eles estão esperando agora as paradas das prefeituras, né, pra começar a se movimentar também, pode ser isso, pode não ser.